Oi pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre criação de perfil institucional versus fanpage no facebook. Se você estiver assistindo esse vídeo em um player que não é o youtube, eu peço que se possível você vá pro youtube porque eu vou deixar ali embaixo uns links disponíveis pra você que eu vou comentar no vídeo e é mais fácil de você acessar, caso você precise. Também outra vez é que eu vou utilizar o termo marca pra designar empresas ou organizações sociais pra que seja mais fácil e que eu não fique repetindo esses termos toda hora. Bom, eu começo dizendo que eu odeio quando eu vou procurar no facebook uma marca que eu quero acompanhar e ela tem um perfil e eu vou lá, eu tenho que pedir pra ser amiga dela e esperar ela me aceitar. É quase uma inversão de valores aí, né? Bom, então, acontece que tem muita gente que faz isso, cria um perfil institucional, um perfil que é de caráter pessoal pra sua marca porque entende que sendo amiga dos seus clientes ela tem uma relação um pouco mais próxima dessas pessoas. Bom, eu vou te dizer o seguinte, não faça isso. Se você tem, inclusive, se você tem um perfil da tua marca, você transforma ela pra fanpage, sem problema vai estar um link ali embaixo pra você, tá? Por quê? Bom, primeira questão é que quando você entra no facebook tem um termo de uso que diz que o perfil é de caráter pessoal. Ou seja, se você está criando pra uma marca, o facebook pode chegar a qualquer hora e desativar aquele perfil. Então, todos os amigos que você tem, toda a comunicação que você desenvolveu ali, toda a identidade de marca que você construiu no facebook pode ser excluída a qualquer momento. Então, você precisa trocar pra uma fanpage. E se você não tem ainda, se a tua marca ainda não está no facebook, você vai criar uma fanpage hoje. Bom, o que uma fanpage permite você fazer que o perfil não permite? Bom, a coisa mais importante que tem é que são as métricas da página no facebook. Toda ação tem uma reação. Então, todo comentário, todo post que você coloca na tua fanpage, ela vai reagir de alguma forma perante o público que te segue, que te acompanha. Então, com a fanpage no facebook, você pode medir como estão os resultados do teu planejamento de comunicação no facebook. Então, você pode saber quais são os posts mais bem avaliados, quais são os que tem mais interação, como que o teu público reage às suas interações. E isso é muito importante. Pra quê? Pra que você cada vez mais construa a tua fanpage de uma maneira melhor e de que o público goste cada vez mais do seu conteúdo e continue acompanhando e que você conquiste cada vez mais, não só seguidores, mas clientes fiéis da tua marca. Outra questão é a de 5 mil amigos. No perfil, o máximo são 5 mil amigos. Na fanpage, é ilimitado pessoas que te seguem. Então, você quer ter no máximo 5 mil amigos com a tua marca ou você quer ter um número ilimitado de pessoas que vão acompanhar você? Eu acredito que você quer ter ilimitado muito mais que 5 amigos, inclusive. Então, isso só vai acontecer na fanpage, tá? Outra coisa é a possibilidade de fazer aplicativos na tua fanpage. Por exemplo, tem aquelas abinhas que são aqueles quadradinhos que ficam no canto da página, abaixo da capa, que você pode colocar ali vídeos, você pode colocar fotos da mesma forma que o perfil, só que você pode colocar eventos, você pode criar aplicativos próprios ou utilizar aplicativos já que o próprio Facebook aceita. Por exemplo, digamos uma ONG tá fazendo uma campanha de crowdfunding, de financiamento coletivo. Tem um aplicativo que você cadastra ali na fanpage do Facebook e a pessoa só clica e ela é redirecionada pra esse site de crowdfunding. Então, é muito mais fácil o acesso da pessoa àquela tua ação, àquela tua campanha. Outra questão ainda é a questão dos administradores da fanpage. Se você tem um perfil institucional e tem mais de uma pessoa cuidando daquilo, você tem que dividir, compartilhar a senha e o login. Quando você tem uma fanpage, o perfil das pessoas é incluído como administrador daquela página. Então, você não precisa compartilhar a senha com ninguém. O criador dessa fanpage é que vai permitir ou não o acesso das pessoas como administrador da página, gerente, conteudista, que é o produtor de conteúdo. Então, assim, você gerencia esses cargos administrativos na fanpage do Facebook. Bom, se você tem um perfil institucional e você quiser transformar ele pra uma fanpage, o link vai estar ali embaixo. Se você não tem um perfil institucional e nem uma fanpage, o link vai estar ali embaixo para a criação de uma fanpage. E se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, de quais os benefícios de uma fanpage que o perfil institucional não permite, escreva nos comentários, fale comigo no Facebook, na página da nossa causa no Facebook, se você quiser. E vamos conversando pra fazer as suas soluções de comunicação digital cada vez melhores. E é isso por hoje. Até semana que vem.